Na volta a gente faz E mais uma prova do limite hoje Pedrina daqui a pouco vai passar debaixo da cerca Maria vai pagar uma promessa Santa Cruz e a Maria Vem comigo E Branca tá cansada Você tá cansada Branca? Você pode ser a próxima eliminada Entendeu? Maria aqui, a filinha Vamos lá Vamos falar com a Pedrina como ela tá sentindo Tu também tá cansadinho Eu tô adorando essa prova Eu adoro vocês me jurem, eu só se esmagueço No mato Mas se eu se acha muito, até no mato ela quer ser gostosa É, olha o cabelo dela Olha o cabelo dela Olha o cabelo dela Olha o cabelo dela, tá se achando Diz que dormiu desgostosa por causa do cabelo Vê se pode Vamos lá ver, falar com a Maria Todos estão cansados Essa aventura, gente veio daquele morro lá embaixo Não, nós vamos atravessar essa serra Vou atravessar essa serra aqui, ó Não é fácil Maria, você, como tá assim? Ai, tô me sentindo muito horrorosa Com o meu cabelo nessa prova As meninas lá no limite Não sei Esse é o limite Vê Branca Tá bom? Tá bom?